Casal é quebra-me! Contra de contra o vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodear E na pele que eu sei O mesmo som que te rodear Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Faz de conta que aí Descendo Não vai ficar por conta Da emoção A gente brinca da teola Faz de conta que aí Descendo Não vai ficar por conta Da emoção A gente brinda mais, a gente se ama Aqui só Deus pra você parar Pode fazer o inferno Grampona, pode mexer esse caldeirão Mas essa amizade entre você e a tia Ninguém desmancha Verdade Vai de conta que ainda é cedo Tá errado? Tá certo Vai de qualquer jeito Vai de conta Ah meu Deus, um canto pedaço, outro canto aluno Vamos andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te rodeia Eu preciso descobrir A emoção que está contigo E vendo a vida acontecer Como o dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Força para os raparistas Faz de carro conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Ninguém vai dar a voz do coração Que é o mundo que está disponível Vai de conta que ainda é cedo Arqueada Aaaah Éandos Éandos